Gente, 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 você sabe, você sabe que é, eu sempre estou, eu sempre estou falando sobre minha amiga brasileira, ela se chama Mariana, e o tempo estava, eu estava falando com ela, e ela me disse que eu, que eu, que eu, que eu, não deu de reagir a, a essa música, então, então, essa música, essa música, essa música, um clássico, uma das músicas mais clássicas de toda a música brasileira, sabe, gente, gente, eu não posso falar, mas gente, ok, tudo bem. Oh, ok. Oh, oh, oh. Ah É, ela gosta do rala-rala e no embalo do samba, ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca negar a boca do estúdio de ralar Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba, ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca negar a boca do estúdio de ralar Você não sabe, diz o nome não é vídeo Essa de malandro não faz culpa, diz que tem do povo bem Isso é um bocadinho que foi longe No samba ela me disse que rala No samba ela já viu eu quero ralar No samba ela me disse que rala-lá No samba ela gosta do rala-rala e no embalo do duro Ela me trocou pela garrafa e não para de ralar No samba ela gosta do rala-rala e no embalo do estúdio de ralar Vai ralando na boquinha da garrafa, vai É na boca da garrafa, vai descendo na boquinha da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Vai saindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe, sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe, sobe devagarinho Sobe, sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe, sobe devagarinho Ela gasta do rala-rala e no embalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba Ela só pensa em ralar Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe e desce na boquinha da garrafa Liu? É na boca da garrafa Yeah! Gente! Gente! Gente, amei, gente, amei! Meu Deus, essa música! Gente, uau! Ai, gente! Gente, é assim, gente! Eu amo vocês, vocês sabem, gente! É... Meu outro YouTube, meu outro canal aqui no YouTube é abaixo, na descrição. Se você quer assistir meus vídeos ou se você quer ouvir a minha música. É assim, gente! Eu amo vocês!